Foram tantas indiretas Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei E agora como filme o passado assisto Quando batia a saudade quase não resisto Mesmo estando longe muitas vezes cala a minha dor Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, corta um rei de sangue azul Cola, cola a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, corta um rei de sangue azul Cola, cola a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Ei, ei, ei Eu bilu, 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 bilu Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez Eu deixando 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 de uma vez Você vai ficar em casa Vai lutar Vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você perde perdão Se você perde perdão Se você perde perdão Tô indo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão E te estranha no portão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL